A seguir neste vídeo pessoal, transposição do Rio São Francisco, as verdades para você entender o que aconteceu sobre o Rio São Francisco, toda a transposição dele, os atrasos, os erros de projetos, a seguir neste vídeo, valeu! Eu acho que desde a época do império, né? Isso aí é o sonho de ter água nas torneias de cada casa, né? Acabou a espera. Depois de 14 anos, finalmente os dois eixos da transposição do São Francisco estão concluídos. O sonho de ver a água chegar ao Nordeste agora é realidade. Foi necessário muito trabalho e dedicação para que pudéssemos chegar até aqui. Vários projetos de lei que previam a transposição passaram pelas mãos de senadores e deputados do Segundo Reinado. Em 2007, a licitação da obra foi aprovada. O projeto originário da transposição do Velho Chico pretendia construir 699 quilômetros de canais pelos quatro estados do Nordeste. No ano 2020, 2008, começaram as obras, com promessa de conclusão em 2012. Mas já adiantamos que isso não aconteceu. Erros nos projetos e na execução causaram muitos atrasos e paralisações. Enquanto o tempo passava, as estruturas iam se corroendo. O que tinha sido feito estava comprometido e o investimento ficava cada vez mais alto. Era um domingo em abril de 2011. O sistema de monitoramento lá dentro do túnel indicou uma movimentação de terra. Todos os equipamentos foram retirados e duas horas depois, tudo veio abaixo. Ninguém saiu ferido, mas foi um ano e meio parado para finalmente fazer um projeto detalhado e recomeçar tudo, bem ao lado. Todos os contratos precisaram ser renegociados com as construtoras. Mais uma vez, o sonho de 16 milhões de nordestinos foi adiado. A obra, que já deveria estar pronta, parou. A esperança se espalhou pelo sertão. A água escorreria por aqui, entre paredes de concreto. Só que a obra parou. E o serviço já feito vai precisar ser novamente executado. Em 2014, novos contratos e um novo prazo prometido. 2015. O projeto original foi reduzido. E a promessa agora era entregar 477 quilômetros de canais. Regiões que antes seriam beneficiadas foram retiradas do projeto. Inicialmente, a obra, que custaria 4 bilhões e 500 milhões de reais, saltou para 14 bilhões de reais. O novo prazo chegou e, mais uma vez, a promessa não foi cumprida. Nenhum dos eixos principais foi colocado em operação. A capacidade operacional era de apenas 16%. Nos dois anos seguintes, a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil apresentou problemas e precisou ser novamente paralisada. O que gerou ainda mais atrasos e custos. Em 2019, os trabalhos começaram para valer. O governo federal estava determinado a finalizar o projeto e as primeiras ações foram as manutenções de estruturas já construídas para que as águas finalmente pudessem avançar até os estados beneficiados. Água é vida. Água é tudo para quem pouco tem. Se Deus quiser, nos próximos meses concluiremos toda a transposição do São Francisco. Hoje, confesso a vocês que vivi o passado, o sofrimento do passado e estou vivendo a abundância do presente. Nós estamos fazendo um trabalho por todo o Nordeste do Brasil em 3 anos que não foi feito, em 50 anos. Desde o início do governo, investimos 3 bilhões e 500 milhões de reais para construir o que se arrastava há 14 anos e deixar a obra 100% operacional. Permitindo que as águas do São Francisco finalmente cheguem ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Também iniciamos um novo ciclo, retomando o projeto original, que previa a execução dos ramais do Agreste, do Apodi e do Salgado. Maior obra de infraestrutura hídrica de Pernambuco, o ramal do Agreste recebeu mais de 1 bilhão de reais em investimentos e foi entregue em outubro de 2021. Então, iniciamos a construção do ramal do Apodi, retomando o compromisso com o povo da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E estamos contratando a obra do ramal do Salgado. Entre os anos de 2019 e 2021, o governo federal foi responsável por investir cerca de 25% de tudo que já foi aportado na obra. A média de investimento anual também é a maior desde o início do projeto. 1 bilhão 160 milhões de reais. O Brasil tem uma dívida para o Nordeste que nunca foi paga, mas começa a ser paga agora no mandato deste presidente que tem identidade e compromisso com o povo brasileiro. E não para por aí. Destravamos a obra do principal reservatório da transposição no Rio Grande do Norte. A construção da barragem de Oiticica, que se arrastava por mais de 70 anos, agora ela será finalizada. Entre 2019 e 2021, além de concluir os eixos principais da transposição e retomar o projeto original, com a construção dos ramais do Agreste, Apodi e Salgado, o governo federal acelerou a execução de uma série de obras acessórias, que estão levando as águas do São Francisco mais longe. Juntas, elas somam mais de 3 mil quilômetros de canais e adutoras, em sete estados do Nordeste. Quando concluídas, vão beneficiar mais de 16 milhões de pessoas. Essa gestão do governo federal já investiu 4 bilhões e 800 milhões de reais no conjunto de obras que estão levando a água do São Francisco mais longe. É a água chegando à casa do sertanejo. É o MDR levando a esperança para o Nordeste. É o Velho Chico chegando no sertão.